A música Amor, do Secos e Molhados Amor? Então, anotado o desafio feito aí pelaquele A música Amor O baixista aí, o baixista vai ter que suar aí Esse vai sofrer pra tirar, vai sofrer pra tirar essa música A música Amor Muito leve, leve e pousa Muito leve, leve e pousa Na simples e suave coisa Suave coisa nenhuma Sombra Silêncio Leve Leve Como leve pluma Muito leve, leve e pousa Muito leve, leve e pousa Tchau 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 Tchau